Antes de começar, quero falar, obviamente, e agradecer a minha parceira Insider. Ó, salve de palmas pra Insider, que tá com a gente sempre aqui. Ó, estou usando minha Tech T-Shirt da Insider. E ó, estamos na semana do cliente inteligente Insider. Porque se você é inteligente, obviamente, você usa Insider. Quem tá de Insider é eu. Então, obviamente, a Insider, cara, é muito legal essa Tech T-Shirt. Eu tenho garantia de dois anos que os caras confiam na qualidade. É anti-odor, não desbota. Essa aqui deve ter uns oito anos que eu tenho essa camisa. Não desbota, é sério. E ó, tem cupom de desconto. Vai no site, escreve Albani15. Você tem 15% de desconto. E somado com os descontos que o site te dá lá, você pode chegar até 30% mais frete grátis. Então, tá na mão, vai lá, entra na Insider e tamo junto. Top! Ó, tem uma semana que vocês estão me pedindo. Meu Instagram tá explodido de gente falando. Não vai falar nada, não? Vocês não me dão sossego. Eu não trabalho todo dia. É quase todo dia. Aliás, eu tô trabalhando todo dia, desde o dia 1º de setembro. Mas vocês... Renata, você vai ter que falar. Você não vai falar nada, não? Cara, e o da Atena, né? Eu não sei mais o que eu... Já falaram tudo, já falaram tudo desse assunto. Mas é que eu fico impressionado. É que foi verdade. Foi verdade. Não é que nós fizemos... Galera, vamos fazer o seguinte. E se um cara der uma cadeirada no outro? Cara, caralho, top. Não. Rolou, rolou. Muito pica, não. Vocês acharam bom ou ruim? Não. Não, mas não pode. É violência, o animal. Vocês não podem. Tá vendo como eu peguei vocês? Bando de safado, vagabundo, comunista. Cara, pelo amor de Deus, o cara deu-lhe uma cadeirada. Porra, cara, foi muito surreal. Eu tava vendo ao vivo. Sério, eu tava vendo na hora. Cheguei do show, fui pro hotel. Aí eu tava vendo. Aí foi... Pá! Cadeirada. Aí aquele maluco lá que parece o salsicha do Scooby-Doo falando... Agora o que eu faço? O que eu faço? Nossos comerciais. E eles saíram correndo. Aí foi pro comercial e eu fiquei. O que aconteceu, bicho? Eu falei, é sério que aconteceu isso agora? Na televisão? Eu mandei mensagem pra minha mulher. Eu falei, você viu o negócio no debate? Ela, não. Eu falei, eu acho que o Datena deu uma cadeirada no Pablo Massal. Ela falou, não é possível. Eu falei, é verdade, não é possível não. Eu falei, eu acho que eu tô doido. Não pode ser normal. O Datena jogou, Hadug. Deu um Hadug. O Ionho, que é muito legal isso aí também. Que é muito legal. Cara, os caras tão decidindo quem vai ser o prefeito da cidade, maior cidade do Brasil, da América Latina, tal. Aí no debate o cara fala, Ionho. Galera, é muito legal. Não, é muito legal. Que é... Não, isso aí não dá pra discordar. Que é legal não dá pra discordar. Não, quem não acha legal já morreu por dentro. Caraca. É muito legal. O Boulos falando, moxa, eu queria um direito de resposta. Aí a mulher falou, não, não vai ter o direito de resposta ali. Pede pra sua mãe, Kiko. Porra. Não, não. É sério. É muito legal. O Pablo Marcel é o nosso brother da escola. É. Aquele cara que você fala, esse cara, não. É muito legal. É muito legal. É porque assim, a minha opinião é, já não dá pra levar a sério. A parada não dá pra levar a sério. Né? Assim, não sei qual é a sua opinião. Eu tô tentando ser o mais neutro possível. Mais neutro possível. Mas não dá pra levar a sério. Nada. De política não dá. Porque eles não levam. E nós ficamos assim, ah, é pá no cu. Olha lá, comunista. Olha lá, de direita. Olha o outro menino. Olha o gado. É, olha o gado. E aí, nós tretando e os caras. O que nós vamos fazer pra nós tomar uma cerveja juntos sem ninguém ver? Eles não... Entendeu? E nós, igual os filhos da puta, se batendo. Então não dá pra levar a sério. Já não dá pra levar a sério. Mas aí o Marcel foi punível. Muito legal. Eu, se eu fosse disputar, eu claramente ia ter essa postura. Não, claramente. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida que eu ia chegar lá. Ih, ih, ih. O da Tena sentar. Eu tava sentado na cadeira. O da Tena senta na dele, eu ia levantar. Bum. Claramente eu ia ser esse cara. Claramente. Ui? Eu tô nem... Isso eu vou ganhar, cara. Eu quero fazer rolo. Eu quero zoeira. E perdi. Perdi o caralho. Me diverti pra caralho. Aí o da Tena deu-lhe a cadeirada, porque ele falou, né? Um monte de coisa lá. O da Tena falou, eu te dei uma cadeirada. Porque eu lembrei da minha sogra. Eu falei, caralho. Essa véia devia ser o cão, porque... Entendeu? Não sei se foi bom. Tipo assim, se ele lembrou. Meu Deus, ele não podia ter feito isso. Ou se ele falou, me desgraça. Me fez lembrar daquela mulher desgraçada. Aí ele foi tacar. E aí tinha aquela mina que disputa lá. Quem sabe o nome dela? Tá vendo? Muita gente, não. Ó, os 3% estão aqui, hein? Os que votam nela. Os 3% não é quem votam nela. Olha lá quem é, caralho. Aí a Marina... Aí ele roubou a cadeiradera, o Yonho. Ele não pegou a dele, não. Porque ele ia cansar, ia sentar também. Ele falou, não, ela tá mais magrinha. Eu vou pegar a dela pra dar nele. O quê? Eu não vou perder minha cadeira, não, o Yonho. Aí ele deu-lhe uma cadeirada no Marçal. E o Marçal usou aquela defesa aqui, né? E aí depois o Yonho tacou outra, né? Nele, tacou, não foi isso? Ele tacou outra, né? Aí disse que quebrou a costela. Não vou entrar no médico, eu não sou médico. Diz que quebrou a costela. Isso porque ele preveu até o tubarão. Aí ele conseguiu ver o tubarão. Vocês viram esse vídeo dele falando do tubarão, não viram? Que ele, o tubarão, cara... O cara que começa falando, o tubarão é o seguinte. Eu falei, não, peraí. Não dá pra falar, eu quero vir, agora eu quero vir. Tubarão, quando ele chega, você tá de frente ou de costa, você não pode virar de costa pra ele. Aí eu falei... Aí ele deu uma aula de como se defender do tubarão. Aí eu falei, não, eu vi a aula, nós vamos falar sobre ela. Eu vi a aula, não há tubarão que me pegue. Aí... Qual que é a graça? Aí eu vi, eu vi. Aí em seguida veio o Yonho. Aí vem com a... Vem com a cadeira. Por que que ele não usou a mesma defesa do tubarão? Diz ele que o tubarão vem, você tem que pegar no nariz do tubarão e fazer assim, ó. E o tubarão fala, o que você tá fazendo, caralho? O que que você tá fazendo, filha da puta? Se ele tivesse feito isso no Yonho, ia ser legal também. Não, ia ser muito... Ele não é o zoeiro? Ele não é o zoeiro? Se o Yonho vem com a cadeirona, ele vai falar, pera, Yonho. Eu não sei fazer a defesa do tubarão. Da baleia eu não peguei, entendeu? Pera, eu teria falado isso. Eu fosse ele? Com certeza. Aí foi pro médico. Não, ia parar assim. É tão surreal o que aconteceu, o negócio da cadeirada. Não, e primeiro vocês viram... Alguém viu aqui na hora? Tava vendo na hora o debate? Vocês viram? Entrou o comercial. Aí claramente o pessoal da TV Cultura não sabia o que fazer. Porque, tipo assim, não era a hora do comercial. Aí entra o comercial, os caras. Nós comerciais. Aí entrou o comercial, aí veio a propaganda de remédio. Eu falei, top, remédio, o cara machucou. Beleza, tamo dentro. Aí veio a propaganda de sei lá o que, da programação da TV Cultura. Do nada, do nada, começa a tocar a orquestra. Eles botaram um vídeo, botaram no YouTube a orquestra. Alguma coisa pra acalmar o público. Vamos botar a orquestra, pelo amor de Deus. Aí botaram a orquestra, parecia o Titanic afundando e o pessoal... Os caras da orquestra eram gravados. E os caras assim, ó... E um monte de cadeira na orquestra. Eu falei, meu Deus, o Datena ia fazer um rolo aí dentro. Nossa Senhora, o Datena num lugar desse ia acabar com tudo. Ia acabar com tudo. Aí o próximo debate, os caras tiveram que parafusar as cadeiras. Bicho. Cara, isso é muito surreal, cara. Não é piada isso, não é piada. É um debate, cara, gente. Vamos parafusar as cadeiras pra não dar merda. Não parece que vai ter um encontro de criança, de adolescente. O pessoal parafuso, vão quebrar tudo. Não. É o Marçal, o Datena, o Boles. E o Nunes e as duas... A Tabata Amaral e a Marina. Eu não tô acompanhando muito. Eu só tô mais na zoeira. Aí, cara, olha isso, cara. Isso é muito surreal. Aí o Marçal... Aí continuaram... A coisa é tão surreal, isso que eu tava querendo dizer. Que os caras não sabiam. Aí voltou. Aí voltou o Salsicha lá falando... Suando. Vocês perceberam? Ele su... Ele, cara, ele tava suando pra um caralho. Porque ele foi... Vamos pro nosso comercial. Aí volta o negócio e ele tava... Pessoal, é... O Datena foi expulso, né? O Pablo Marçal escolheu não ficar. E o debate segue. Caralho, como que segue? Rolou um telecatch. Rolou um WWE. Não, quando... Não tem aquelas lutas nos Estados Unidos que o cara vem de cueca e fica pulando em cima do outro, assim. E dá cadeirada. Quando dá cadeirada ali, eu falo... Caralho, nada a ver isso aí. Os caras tão exagerando. Rolou e os caras não seguem. Bolos, pra quem você quer perguntar? Caralho! Eles fingiram que nada aconteceu. Seguiram o baile. Aí... Aí foram pro outro debate, que foi de manhã o debate também. Que é uma coisa que... Volta de manhã. Foda-se. Vocês vão... Prende as cadeiras e põe de manhã. À noite é muita... Muita energia. Bota de manhã. Bota de manhã. Aí o Massal, igual o Thanos, com a luva. Ele vem com... Vem com aquela luvinha dele ali, igual o Thanos. Eu, se sou ele, já chega assim. Ó, aqui. Aí os depoimentos. Aí ele falando. O Massal falando. Não, Massal. Tentativa de assassinato. Aí... O homem do tubarão. O cara que... Não, ele previu o helicóptero caindo. Ele falou. Vai cair, hein. O piloto o quê? Ele... Calma, estou aqui. Aí ele falou. O Yonho tentou me assassinar. Aí... Foi tentar me assassinar. E o Yonho falando. Quem levou cadeirada foi eu. Cara, é muito doido isso. Vocês viram nessa entrevista? Ele falando. Eu que levei uma cadeirada. Ele falar um absurdo. Me acusando de coisas. Só que é todo mundo se acusando. Só que uns aguentam menos que o outro. Lá ele, né? Aí... E aí teve a parada do Nunes também. Não sei se vocês viram essa. Que o Nunes foi lá e deu um depoimento assim. Eu não reparei isso na hora. Eu fiquei em choque. O Nunes falando. Não, se eu não seguro o da Tena... Vocês viram essa? Sério, sério. Ele falou mesmo. Ele falou mesmo. Eu não estou fazendo nem piada. Eu só estou contando os fatos. O bom é isso. Que eu só estou contando os fatos. Vocês estão... Ai, Deus. Eu não estou nem me posicionando. O Nunes falou. Se eu não seguro o da Tena... Poderia ter acontecido algo pior. Aí eu falei. Deixa eu ver o vídeo de novo, né? Aí eu voltei o vídeo, né? Aí o da Tena está aqui. Não, eu preciso de um negócio maior, né? Porque... Não, tá bom. Deixa aqui o da Tena. Deixa aqui o da Tena, né? Mas usa essa área aqui, ó, né? O da Tena está aqui. Aí quando ele taca a cadeira, o Nunes faz assim, ó. Falei, caralho, bicho. É uma palhaçada, cara. É uma palhaçada isso daí, cara. E nós com raiva. Fizemos só com raiva. Querendo xingar. Tem gente que... Aí tem gente falando. Não, deveria ter dado duas cadeiradas. Eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas, não. Mas, assim, eu não sei para onde vai, entendeu? Que é a parada que está acontecendo. Mas, assim, a gente fica na torcida para acontecer mais... Olha onde a gente está. Não, não de violência. Não estou falando de violência. Eu não voto em São Paulo. Sou de Espírito Santo, né? Mas eu não perco um... Eu não sei um candidato de Vitória Espírita Santo. Não sei. Não me interessa. Eu não quero saber. Eu sei tudo do debate de São Paulo. Ai, porque você quer melhorar a cidade? Não, porque está muito legal. Está muito engraçado. Que é igual aquela dona retrasada, uma veinha. Deputada, eu vou soltar o seu tempo. Você quer me calar? Ele, não, caralho. Então, eu já sou fã dessa veia, entendeu? É essa galera que eu quero no comando do palco. Enfim, aí a gente fica vendo... É isso. Não para... Ai, meu Deus do céu. Vai dar alguma merda. Não vai dar. O que vai acontecer, não? Quem está com a melhor proposta? Alguém sabe alguma proposta top de algum dos seis? Olha isso, cara. Isso não é muito doido? Agora, alguém sabe alguma piada? Todos. A gente sabe. Todos. É muito louco isso, cara. Então, a gente não vê esperando, não. Quero ver quem vai melhorar a sua pauta. A gente vê, cara, o que será que o Bôles vai falar hoje? Que vai se irritar? Quem vai ficar puto primeiro? E quem que o Marçal vai bater? Cara, é isso que a gente fica vendo no debate. Nós estamos ligando para ver o Netflix. Engraçadão. Aí, os comentários da galera da internet é animal, né? Tipo, o Datena vai aparecer no Datena. Aí, isso é bom para caralho. Não, isso é bom para caralho. A internet é muito legal, caralho. Os caras, eu fiquei com dó da cadeira. Como ela está? Aí, logo em seguida, assim, aconteceu. Quinze minutos depois, assim, uma montagem do Mercado Livre. Cadeira que bateu no Pablo Marçal. R$ 1.500. Está aqui. Ai, caralho, bicho. O que eu faço na minha vida? Quem não vota em São Paulo aí? Você, moça, é de onde? Você é da Bahia? Como que está lá? A eleição? Não faz ideia. Você mora aqui. Mas você está acompanhando os debates? De São Paulo. De São Paulo, é isso. Mas você vota aqui? Você só justifica. Tá, mas você votaria lá. Seu título é de lá, é isso. Ah, legal. Da onde lá na Bahia? Canavieiras. Canavieiras. É próximo, mas Léo. Eu acho que é. Próximo. Eu nem perguntei. Você vê que... Ela mesmo menospreza o lugar dela. Canavieiras. Pé de Léo ali, você não vai saber mesmo? Já vou explicando logo. Ele perde Léo. E você faz o que lá, moça? Não tem nem 30 mil. Não tem nem 30 mil. E você saiu de lá. Você está contra? Está jogando contra? Não tem ninguém. Ela fala, não vou ficar aqui não. Com medo do caralho de andar na rua, no lugar escuro. Não tem ninguém. É sério, moça? Pequeno lá. E você veio para cá por quê? Trabalha. Trabalha aqui em São Paulo, né? Trabalha com o quê? Na cidade é pequena. A gente não teria como ganhar um salário que eu ganhei aqui. Não teria como ganhar um salário que você ganha aqui em São Paulo. Ela ama a cidade dela. Pensa na pessoa barrista. Nossa senhora. Ela não falou... Tem uma qualidade lá em Canavieiras? Tem alguma qualidade lá em Canavieiras? Hã? É cidade turística lá? Não, mas o marketing da cidade não está sendo muito bem feito. É para receber turista? Alguém aqui já foi a turismo em Canavieiras? Ali, ali. Caralho, sério? Você está dizendo... A turismo? O que tem de legal lá? Era o quê? Era passagem? Ah, não. Cusão. Cusão. Toma aqui, moça. Se quiser, pode tacar. Olha, ela está puta aqui. Ela está puta. Não é passagem, não? É uma península? Calma aí. Calma, moça. Foi uma brincadeira. Calma. Caralho, ela está muito puta. Ela está o demônio. Ela falou, a minha cidade é uma península. Você tem que sair pelo mesmo lugar que você entrou. A não ser que ele veio... Como é que é? Você falou? Passou por via marítima. Mas o que lá tem top? Eu quero ir para a Canavieiras. É. Então, já teve várias novelas que foram gravadas lá. A Gabriela foi gravada lá? É mesmo? Você está de sacanagem. Porto dos Milagres também? Vocês lembram dessas novelas aí? Vocês são bem dos Cusão, né? Vocês têm que falar assim, galera. Sim, legal. Ah, mas é turístico... Ah, mas é assim... É praia. Praia, rio e mangue. Praia, rio e mangue? É falta-foco também, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Falta-foco na cidade. Se eu vou lá, a minha proposta é... Gente, vamos focar no mar nesse mandato. A gente faz o litoral ali, top. Em seguida, vamos para o mangue, caranguejo. Lá tem caranguejo? Isso aí. Vitória também, tem mar e mangue. Alguém conhece a Vitória? Sim. Entendeu? Entendeu? E você trabalha com quem aqui, moça? Eu trabalho no Outback. Outback? Top! Qual que é o lance da cebola? Quem é alguém que tem uma dúvida top aí pra gente perguntar no Outback? Por que vocês são chatão na hora do parabéns, hein? Porra, insuportável. Você canta parabéns? É sério? Puta que pariu, moça. É um susto do caralho. Você tá comendo a porra do barbecue. Parabéns, você que caga. Cara inteira de barbecue. Obrigado, pessoal. Foi muito legal. Muito bacana aí. Obrigado pelo presente. Eles te dão um doce de coco de presente. Vamos ver. Não, eu tô brincando. Outback é muito legal. Se a gente não aguenta os parabéns, imagina você. É igual aquela da buzina, né? Se nós não aguentamos um parabéns, imagina ela que canta todos. Nossa senhora, é verdade, moça. Que top. Que legal, moça. Parabéns aí pela atitude. Você mora aí tem quanto tempo? Não, pela atitude de ter vindo pra cá, caralho. Pela atitude de quê? De cantar parabéns? Não, de ter mudado. Ter vindo pra uma cidade maior, caralho. Tem Outback lá em Canavieira? O Outback mais próximo fica a 500 quilômetros. Caralho, haja a cebola pra lá. Como é que aquela cebola fica daquele tamanho? O que que foi, caralho? Não é possível que só eu tenha essa dúvida da cebola? Ninguém tem essa dúvida da cebola? Pô, a cebola na casa de vocês tem esse tamanho aqui? Pô, você pega uma cebola, Outback, o cara traz em dois. Fala, bora. Aí vocês acham normal? Vocês acham normal? Vou tomar no cu de vocês, caralho. Ela é no Chile? É no Chile? É cebola? Mas o negócio não é australiano. Então é uma farsa? Outback é uma farsa? Tem que chegar no Outback e eles falarem Foi fundado por americano? O lance da Austrália é caô? Não, vocês já sabiam? Por que que vocês sabiam? Ah, vocês sabiam disso? Fala duas propostas do Boulos. Tá vendo? Da porra da Outback ela sabe. Agora da política não sabe porra. Ah, você sabe porque tem uma amiga sua na Austrália. E lá não tem Outback? Eu tenho. Ah, tá. Mas ninguém gosta de ter no Outback. Não, aqui também não. Não, tô brincando. Eu gosto. Eu peço toda vez aqui no Brasil. Em tudo isso, tô criando uma parceria. Outback. Eu peço. A salada do Outback é boa. Rancho. Rancho. É mesmo? Caralho, como eu nunca parei pra pensar. A salada chama El Rancho. Filha da puta. Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Moça, você abriu, pum, top. Legal, moça. Obrigado, obrigado. Aí você perguntou hoje, você tem essa pegada na Austrália, porque na época foi fundado o Outback? Reduz, resumo. Ela não. Porque na época que foi fundado, abriu um flip chart e falou... Vamos. Ah, na época do Outback foi fundado, tava no auge o Crocodilo Dundee. O que vocês tão achando graça, caralho? É verdade? Aí foi a inspiração. Ah, caralho. Ah, e o Crocodilo Dundee é na Austrália. É, né? Não, eu sei o filme, mas eu não lembro se é na Austrália. Não lembro. Eu lembro do filme, eu via, teve um, dois, três, o maluco era o Marçal da época. Ele pegava os crocodilos e voltava, só não pode pra ele jogar a cadeira. Agora, crocodilo... Ah, era na Austrália o Crocodilo Dundee. Top, tá vendo, pessoal? Tá vendo aí? Vocês que acham que porra nenhuma... Não tem nada a ver também. Obrigado, moço, pelo conhecimento aí sobre a Austrália. E a cebola, eu ainda tô na dúvida. É que... Não, é no Chile. Mas por que é daquele tamanho? Eu vou pesquisar isso aí, eu vou trazer. Eu vou trazer. No vídeo você vai ter o tanto de comentário que vai ter uma cebolona top. Porque, pensa bem, imagina o tanto que chora pra cortar aquela cebola. Não, você abre aquela cebola e vai... Não, cara. Por isso que os chilenos são meio assim, né? Já viu os chilenos? Já viu? Eu acho que é isso mesmo. Vamos embora começar o show. Ó.